Atenção! Um corpo inteiro, imponente, usa em terceiro, a Vida é Bela em quarta, avança para fora, tenta a terceira, fora do ar em quinto, Badaz em sexto e na sétima colocação vai aparecendo o Safari Diamond. Os animais cruzaram a seta dos oitocentos finais. Agora sim, Artista e Qualy levam um corpo inteiro de luta de vantagem para desejado, o rei ele correndo em segundo, lá para fora, Vida é Bela, tenta a terceira, por dentro, imponente, usa em quarto, em quinto, fora do ar em sexto, Badaz, contorna a curva de chegada e entram pela reta. O Artista e Qualy, o ponteiro tira mais, dois e três, corba de vantagem, cá por fora, Vida é Bela, luta pela segunda colocação com o imponente, usa em desejado, rei ele, a trezentos do vencedor na ponta, Artista e Qualy, tem dois e três e quatro, corba de vantagem, a Vida é Bela, tomou a segunda, imponente, usa, avança na luta pela terceira, a duzentos do vencedor na ponta, Artista e Qualy, vários corba de vantagem, a luta vai ser pela segunda, já que Badaz, cá por fora, vem engrenado e vem avançando por fora e vai lutar pela segunda colocação na ponta, firme e fácil, Artista e Qualy, Badaz, tomou a segunda, Vida é Bela em terceiro, Artista e Qualy, firme, cruza uma faixa final, primeiro para Artista e Qualy, segundo voando, Badaz, depois a Vida é Bela, imponente, vudo, fora do aço, fora o Daimon, e por último, desejado, rei ele, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gaba, anunciamos a vitória para um, Artista e Qualy.